Olá pessoal, Pupilas e Pupilas, futuros mestres e mestras pokémons e colegas de Pokémon GO Bom, como vocês podem ter lido no título do vídeo, hoje eu vou falar sobre o lançamento do Pokémon GO Teve uma notícia, um boato aí essa semana Mas antes disso, vou interromper aqui pra falar pra vocês virem aqui e curtirem Ou virem pro grupo do Pokémon GO Eu troquei a fotinha, ficou assim, Pokémon GO Brasil Oficial, né? Se você não digitar aqui, não acho Tem outros grupos aqui também, que eu achei que tá bem bacana Que tem muitas pessoas e também outras páginas de Pokémon GO BR Só que infelizmente, não tá tendo postagem, né? Até porque não tem muito o que postar, certo? Se você colocar aqui, Pokémon GO Brasil Tem vários outros grupos, tem um grupo fechado Eu criei um grupo público, certo? E tem o pessoal aqui da Nintendista também, que acabaram criando outro grupo Mas eu vou só ficar nesse daqui, não sei se eu vou chegar a entrar no OU, em outros grupos, nem nada Porque a gente sempre quer notícia de Pokémon GO, mas quem vai manter as notícias atualizadas, certo? Eu tô tentando na medida do possível aqui, né? Bom, o que acontece? A data de lançamento do Pokémon GO Eles estavam tentando fazer, saiu uma nota Eles estão tentando... Ah, outra coisa antes de falar disso Não saiu o beta, só pra reforçar Tá vendo? Nenhum teste beta foi anunciado para Pokémon GO Tá vendo? Por favor, sempre fiquem checando Pokémon.com barra GO para Updates, galera Ou seja, você vai vir aqui, vai colocar aqui GO Né? Estejam sempre checando isso Ou seja, eles não atualizaram nada Tá tudo aqui, não saiu nem nada Certo? É meio coincidência, né? Porque até então não tinha isso daqui escrito no site Quando eu entrei aquela vez pra fazer o do no beta, né? Que loucura Mas ok Então, saiu uma nota aí que tá circulando aí Que o lançamento Porque o Pokémon vai fazer 20 anos Dia 27 de fevereiro Né? Dia 27 aqui, ó Dia 27 de fevereiro de 2016, pessoal Aí o que que acontece? Eles estão querendo Ver se conseguem lançar nessa data Porque seria bem interessante, né? Lançar esse aplicativo Quanto antes Mas como a gente falou Se eu tiver errado Aqui, ó Beta acesso Se eu não me engano foi nesse Nesse diário aqui Nesse dia Ah, eu esqueci de falar Hoje é dia 9 de janeiro de 2016 São Ah, eu comecei a gravar esse vídeo aqui 23 e 15 Não 23 e 13 Há 3 minutos atrás Me desculpem É que eu tô meio Cansado A semana foi bem corrida e tal Então fica complicado Eu ficar gravando vídeo Né? Além dos temas e tudo mais Mas eu tenho uma mini pauta aqui Pra fazer algum vídeo longo Referente a itens virtuais Itens reais É... Como que vai ser os... Aproximadamente A questão do duelo É... Profissões que terão Com o Pokémon GO Né? Desde treinador Pokémon Gerente de estádio Etc Aí você vai precisar Alimentar seu Pokémon Etc Etc Bom O que que acontece? Na... Nesse mesmo vídeo aqui Do Beta Access Né? Acesse site fake Eu falei que ia ser lançado lá por Mars Mas agora tá saindo uma notícia Em vários sites E tudo mais Que Vão... Pretendem Né? Saiu na... No... No vídeo da Niantic No... No YouTube aqui deles Niantic Project Né? O que que acontece? É... Que é da Niantic Project Project Deixa eu fechar aqui Que eles Eu não procurei saber se é verdade Ou se é mentira E etc E etc E etc O que que acontece? Ah... Nem sei se isso daqui é verdade Cara Esse site deles aqui Mas enfim Eles mandaram uma nota Isso são boatos Que Ah... Fizeram até um vídeo Né? Isso que eu achei meio estranho Assim Pra... É... Informar como é que tava O Pokémon Goal Nessa nota Eles informaram que ia ser lan... Que eles pretendiam lançar Né? Um boatinho assim Um murmúrio É... É... No início Do aniversário Ou seja Pokémon Goal vai fazer aniversário dia 27 Então É isso A notícia de hoje Sério Hum... Desculpa se eu estiver muito cansado Eu não cheguei a procurar fontes Nem nada Aqui o pessoal só jogando ingress E etc A parte do Pokémon Goal aqui não... Não tem nada a ver Não tem nada relacionado Canais aqui Nem nada Então Não... Não... Niantic Project também não Eu tô... Com um amigo meu É... Ele vai me passar Qual que é o site Que ele tá pegando algumas notícias De Pokémon Goal Né? Pra tá reformulando Certo? Então Ou vocês ficam Procurando aí Data de lançamento Mais informações Notícias News Né? De Pokémon Goal Outra coisa também Que eu queria falar Além dessa parte de lançamento É que É... É... O John Hank Né? Eles estavam postando Meio que com frequência Não sei se na página dele Ou em algum lugar De onde foi tirada Essa notícia aqui Certo? Que... É... Pro jogo ser bacana Um sucesso Eles tem que ser jogável Tem que ser divertido Esse John Hank Né? Como eu já tinha falado No outro vídeo Ele tá querendo levar A diversão mais a sério Mas A Nintendo Isso também eu vou falar Em algum vídeo futuro Provavelmente ainda hoje Com um colega meu Que a Nintendo Ela tá assim Se preocupando E tá a par do projeto Ou seja Eles não abandonaram Só pra Niantic Lá Etc Não sei se a pronúncia Da empresa é essa Mas eles estão Se envolvendo No projeto E a princípio Né? Com essa parte da Algumens Reality Ou Realidade aumentada Que é o AR Realmente É... Vai ser uma coisa inovadora E tudo mais Pra console E no caso Smartphones Certo? O que que acontece? Ou iPhones Enfim É só um nome besta Pra... Pra fone Pra telefone Só que... Não é um tablet Porque você toca na tela Então... Whatever Gente Whatever mesmo O que que acontece? E... Precisa ser jogável E precisa ser divertido Não adianta você ter Realidade aumentada Em smartphone Desculpa a palavra Bosta Certo? Que não vai rodar Além do que Eles querem fazer Pro que rode em hardware Futuramente também Tá? Então esse é Um pouco da nota Que ele tava falando Eles tão tentando Antecipar E ter certeza Né? Se certificarem De que eles tão fazendo Um código fonte sólido Diferente de Tera Online Quem jogou Tera Online Vai saber Ou diferença Diferente Também É... Sei lá Desculpa aí galera Mas diferente do LOL Com referência aos Bugzinho E etc Do Legend Online Que é um jogo em flash Porque cara Uma vez que você tenha Feito um jogo Que tem uma base bacana Você não vai precisar Ficar mudando Você vai consertar Alguns bugs Aqui e ali Mas você não vai precisar Ficar refazendo o jogo Etc Etc E qualquer defeitinho O pessoal vai saber Onde que tá o problema Porque vai acusar No próprio hardware Mas O John Rank Ele tá preocupado Realmente Com a diversão Do jogo Não sei Nunca joguei Ingres Pra saber Se é divertido O pessoal Que jogou Ingres Por gentileza Nos comentários Certo Mas Ele também Acrescenta Que A Microsoft Tá tentando Fazer um jogo Também com realidade Aumentada Mas não sei Como é que vai ficar Isso ainda Magic Leap Está chegando Está chegando A Microsoft E está lá Com o seu HTC E vai construir Uma R E eu vi Várias coisas Interessantes A partir dessa Empresa Bom pessoal Eu não sei O que é o HTC Infelizmente Mas provavelmente É um hardware Que vai poder ajudar Essa parte E tudo mais Eu deveria ter jogado No Google Mas eu estou Cansado Com muito sono Etc Ele também Ele acha muito difícil Prever Quanto tempo Vai demorar Para um dispositivo Bem sucedido Ser lançado Referente Ao HTC Que seria a realidade Aumentada Um óculos Alguma coisa assim Que também Sai outra coisa De lançamento Um boato Que vão Ter um óculos De realidade Aumentada A gente vai poder Usar o óculos Vai poder ver Os pokémons Que não existem Etc Mas como A ideia é falar Do lançamento Só Então não vou meter O vídeo está chegando A uns 10 minutos E acredito Que eu tenho Um vídeo ainda hoje Na sequência Um vídeo talvez Maior em questão De tempo Referente a alguns comentários Algumas ideias Que a gente está Lendo alguns boatos Aí na internet E afora Não vou Não tenho Como passar as fontes Mas isso foi Tipo De boca a boca Não tem a ver Com o Facebook Foram notas De notícias De outros sites Só que agora Eu não vou levar Porque eu não guardei Os sites Certo Referente a isso também Ele acha que Com 4 ou 5 anos Esses dispositivos Vão estar Ou 2 anos e meio Mas Em 10 Ele acha que não Bom é isso Que eu queria falar Do lançamento É uma previsão Eu ainda Falo Cara Depois do verão Ou do Japão Ou depois do verão Dos Estados Unidos Do inverno Do inverno Nossa Falei totalmente errado Inverno do Japão Começa quando? Vamos ver aqui Geografia e crime Na embaixada do Japão No Brasil Porra Quando for ver O que fazer No inverno do Japão O inverno é tão severo Na Europa Porra Inverno no Japão Começa quando? Vamos ver aqui Começa quando? Esquadre as estações no Japão Bora Vamos ver aqui Se tem alguma coisa Né? Porque vai que Né? Vamos ver aqui Qual que é o mês Que começa aqui Primavera Não, que é o inverno Verão Outono Aqui inverno Fui Ou fui Sei lá como é que Concei isso Fui 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 Inverno em Japão O feriado Ano Novo Ocorre durante o inverno E por isso também É chamado de Fui Blá 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 Então se ocorre Se ocorre Durante o ano novo Né? O feriado de ano novo Se aqui O ano novo No Brasil É verão Então lá é inverno Então De novo pessoal Assim que acabar o verão Né? O que que vai acontecer no Japão? Né? Vai acabar o inverno lá Então talvez Realmente de novo Eles lancem em março E não em fevereiro Mas ok Tá bom? Então era isso que eu tinha pra falar Não vou mais ficar enrolando vocês Entrem lá no facebook Ponto com barra Godo Oficial E Dê um curtir na página E se você quer o grupo aí Do Do Pokémon Oficial Né? O grupo que eu criei lá Pokémon Go Oficial O Brasil O Brasil Ou Pokémon Go O Brasil Oficial Você vem qualquer vídeo meu Sério Qualquer vídeo aqui Vou pegar um exemplo aqui Vai aqui Clica no vídeo Aí você vem aqui Mostrar mais Mostrar mais Aí vai tá aqui Os grupos Ah Ah Eu não tenho o grupo do Pokémon Go Aqui Pô gente Me desculpe Ah Mas é tão fácil também É só você colocar aqui Pokémon Pokémon Go Brasil Oficial Cara Só colocar aqui Pokémon Pokémon Brasil Oficial Cara Põe isso daqui Ah Mas põe aqui Go Na frente Senão Não vai achar Aí dá um procurar aqui E localiza Aí vem aqui E procura aqui Por grupos Mas ó Com o nome oficial Só tem três Então Ó É o único grupo Vem aqui em grupos Se você quiser Principal os resultados Ou páginas Você também pode tá Encontrando aqui Tudo mais Curtindo a página Do pessoal Que não Publica porra nenhuma Mas enfim Se você achar Que o Pokémon Go Brasil Tem uma caralhada De gente Então eu curti Essas aqui Que tem mais Mais pessoas que curtem E os caras Mantém sempre atualizado Não vou Curtir páginas Que o pessoal Não atualiza Do Pokémon Go Tava dando uma olhada aqui Além da Da página oficial Que eu não sei Se eu cheguei a ver Se existe mesmo Tá tudo em Pokémon Pokémon A página do Brasil É a que mais tem curtidas Então tem Sessenta e duas mil Contra as outras Aqui que Deuxile Geração Pokémon Go Sabe Tipo What the hell Entendeu Espanhol Acho que eu não achei Nenhuma aqui Que seja maior Que a comunidade do Brasil Em likes No Facebook Ó Grandes bostas Mas tudo bem Bom É isso pessoal Obrigado aí E realmente Agora Eu fui Então se você gostou do vídeo Curta Compartilha Dá aquele likezinho Que ajuda ele Ficar em primeiro lá E Até o próximo vídeo Galera E fui E aí Tchau